A nossa reportagem está aqui no estacionamento do centro de eventos do doutor Geraldo. No Geraldo, onde aconteceu a festa de Réveillon, a festa da virada de ano. Muita gente circulou por aqui. E agora o que restou para o pessoal da prefeitura é a limpeza. Olha aí, ó. Lixo, já saiu aqui umas duas, dois reboques até a tampa de lixo. E um problema que chama a atenção é a quantidade de garrafa quebrada e espalhada por todos os cantos. Depois que as pessoas beberam, parece que o privilégio era jogar a garrafa no chão. E a necessidade de se usar um aspirador, um soprador, igual aqueles dois trabalhadores estão usando ali, na tentativa de deixar toda essa área aqui bem limpa. Mas é vidro quebrado, estilhaçado por todos os cantos. E o pessoal daqui da Secretaria de Cidade, o pessoal da prefeitura, promovendo então esta limpeza. Daqui a pouco os barraqueiros devem desarmar essas barracas que foram montadas por aqui. O povão veio, fez a festa, não respeitou as lixeiras que foram colocadas, espalhadas nesse recinto. E tudo aquilo que usaram foi jogado de qualquer maneira. Quer dizer, não há condição nenhuma de que as pessoas realmente possam cuidar um pouco desta questão. Que é o lixo que produziu. Aqui a gente viu de tudo. Caixas e mais caixas de bebidas sendo trazidas para cá. E depois, todo o resto ficou aqui. Quer dizer, se trouxe a garrafa, trouxe o lixo, porque não levou de volta, não é? Então deixei para o pessoal da prefeitura promovendo essa limpeza. E é, a gente veio então registrar aqui. Lembrando que continua chovendo. Aliás, o Réveillon foi com chuva. Ontem choveu a noite toda. Continua chovendo agora, uma garoa fina. Mas o pessoal está aqui, rente no batente, trabalhando para dar uma resposta positiva para a comunidade. E mostrar para aqueles que sujaram este evento aqui, que o seu lixo que você trouxe para cá, está aqui ainda, viu? Está sendo retirado pela prefeitura. Poderia ser o contrário, diminuir um pouco o trabalho, né? O lixo produzido por quem veio aqui, deveria ser recolhido por essas próprias pessoas, ou no mínimo colocado nas lixeiras. Mas não foi isso que aconteceu. Música 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 Música